Está procurando pela melhor airfryer para adicionar à sua cozinha, mas está perdido em meio a tantas opções? Não se preocupe, nós estamos aqui para te ajudar. Assista este vídeo até o final e descubra nossa lista dos 5 melhores modelos de airfryer de 2024, garantindo praticidade e sabor em suas refeições sem abrir mão do seu bolso. Selecionamos cuidadosamente os modelos mais vendidos e bem avaliados no mercado, garantindo uma análise minuciosa de cada airfryer em termos de qualidade, funcionalidade e custo-benefício. E para facilitar sua compra, incluímos o link mais seguro e com o melhor preço disponível no mercado para cada modelo na descrição e no primeiro comentário fixado. Começaremos pelo quinto lugar, airfryer essente ao XL Digital Philips Valita. Esta airfryer oferece uma capacidade generosa de 6,2 litros e uma potência de 2.000 watts. Sua tecnologia Rapid Air patenteada garante um fluxo de ar por todos os lados, resultando em um cozimento rápido e uniforme, deixando os alimentos macios por dentro e crocantes por fora. Com um ajuste de temperatura que varia de 80 a 200 graus e um timer de 60 minutos, além de desligamento automático, é fácil controlar o processo de cozimento. O display digital facilita a visualização e a configuração das opções. A limpeza é simples, já que as peças são removíveis e podem ser lavadas na máquina de lavar louça. A fritadeira também oferece uma variedade de diferenciais, incluindo uma tela sensível ao toque com sete predefinições para cozinhar, como petiscos congelados, batatas fritas frescas, carne, peixe, coxas de frango, bolo e vegetais grelhados, além da função de manter aquecido. Mais rápida, econômica e silenciosa, a airfryer da Philips Valita oferece até duas vezes menos ruído, cozimento até 18% mais rápido e uma economia de energia de até 23% em comparação com a concorrência. Com até 90% menos gordura em comparação com alimentos fritos em uma fritadeira convencional a óleo, ela oferece uma opção saudável para preparar suas refeições. Esta fritadeira sem óleo disponibiliza 500 receitas no app Nutrio para ajudá-lo a preparar pratos dignos de um chefe de cozinha profissional. Possui uma avaliação média de 4,8 estrelas de 5 com base em mais de 1.244 compradores reais do produto. E seu preço varia entre R$ 889 a R$ 955, no entanto, utilizando o link fornecido na descrição, você conseguirá adquiri-lo pelo menor preço do mercado. Antes de continuar, quero pedir para deixar seu like e se inscrever no canal para não perder as avaliações exclusivas que são realizadas toda semana. No quarto lugar, temos a Air Fryer Electrolux CAF 15 Eficien Rita Lobo. Com esta fritadeira você pode desfrutar de uma variedade de receitas de forma saudável, sem comprometer o sabor e a textura dos alimentos, pois dispensa o uso de óleo. Seu controle de temperatura intuitivo permite selecionar a temperatura ideal para cada alimento, enquanto reduz significativamente as calorias e as gorduras. Com um timer sonoro de até 60 minutos, ela avisa quando a receita está pronta, proporcionando conveniência adicional. A função de desligamento automático garante que seus alimentos estejam sempre perfeitamente cozidos, desligando após o tempo de preparo pré-definido. O cesto antiaderente removível facilita a limpeza diária. Disponível na cor preta, possui uma capacidade de 3,2 litros, ideal para preparar refeições para toda a família. Com uma potência de 1.400 watts, oferece rapidez e eficiência no preparo dos alimentos. Além disso, possui uma luz indicadora que garante maior segurança e tranquilidade durante o uso. Possui uma avaliação média de 4,8 estrelas de 5 com base em mais de 1.960 compradores reais do produto. E seu preço varia entre R$ 559,90 a R$ 649,00. No entanto, utilizando o link fornecido na descrição, você conseguirá adquiri-lo pelo menor preço do mercado. Não se esqueça, se decidir comprar algum produto mencionado nesse vídeo, adicione o item ao seu carrinho de compras imediatamente para não perder o preço promocional. Em terceiro lugar, temos a Air Fryer Oster OFRT 520. A fritadeira elétrica sem óleo é uma excelente opção para quem busca praticidade na cozinha sem abrir mão da qualidade de vida. Com um design sofisticado e a qualidade reconhecida da marca Oster, ela torna o ato de cozinhar mais prazeroso. Seu design retangular permite uma distribuição uniforme dos alimentos e sua compactibilidade facilita na hora de armazenar. Com capacidade de 4,6 litros, é ideal para toda a família. Seu revestimento interno antiaderente proporciona uma limpeza rápida e fácil. Além disso, possui seleção de temperatura até 200 graus Celsius e um timer de até 60 minutos para maior conveniência. Com um motor de 1500 watts de potência, os preparos são realizados de forma rápida e eficiente. A grelha EasyClean removível garante um preparo uniforme ao permitir que o ar circule de maneira igual por todo o espaço interno, oferecendo ainda mais opções para suas receitas. Possui uma avaliação média de 4,8 estrelas de 5 com base em mais de 2.530 compradores reais do produto. E seu preço varia entre R$ 486 a R$ 575, mas através do link disponibilizado na descrição, você conseguirá comprá-lo pelo menor preço do mercado. Lembrando que, se por algum motivo você não gostar de nenhum dos produtos apresentados aqui neste vídeo, deixaremos na descrição e fixaremos no primeiro comentário um link que o levará para uma página com diversos modelos, cores e preços diferentes de AirFryer. No segundo lugar, temos a AirFryer Mondial of 30i. Esta AirFryer é uma excelente escolha para quem busca agregar praticidade e uma alimentação mais saudável ao cotidiano. Sua tecnologia de circulação de ar quente permite cozinhar, fritar, assar ou tostar os alimentos sem a necessidade de óleo ou manteiga, garantindo uma alimentação mais saudável. Com capacidade de 3,5 litros, o cesto revestido com antiaderente Duraflon facilita a limpeza e evita que os alimentos grudem. Além disso, sua alta potência proporciona rapidez no preparo das receitas. Com um design compacto e moderno e com opções de cores em preto, preto com inox e vermelho com inox, ela traz estilo e funcionalidade à sua cozinha. Com um timer de 60 minutos e controle de temperatura até 200 graus Celsius, é possível ajustar o tempo e a temperatura de acordo com a necessidade de cada prato. Após o término do tempo pré-definido, um aviso sonoro indica e a fritadeira desliga automaticamente. As possibilidades de receitas são vastas, indo além das tradicionais batatas fritas, incluindo opções como pão de queijo vegano, peixe, frango à parmegiana, bolinho de arroz, além de sobremesas como bolo de chocolate, pudim e tortinha de banana. Possui uma avaliação média de 4,8 estrelas de 5 com base em mais de 18.230 compradores E seu preço varia entre R$ 649,90 a R$ 699,00, mas através do link disponibilizado na descrição, você conseguirá comprá-lo pelo menor preço do mercado. É importante ressaltar que os valores promocionais dos produtos mencionados neste vídeo estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Portanto, caso decida por um modelo específico, recomendamos adicionar ao carrinho imediatamente para garantir o melhor preço. Em primeiríssimo lugar, a Air Fryer da Mideia. Esta fritadeira sem óleo, com capacidade de 4 litros e na cor branca, é perfeita para facilitar sua rotina culinária e torná-la mais saudável. Equipada com travas de segurança e sensores de desligamento, oferece total segurança durante o uso. Seu cesto removível e bandeja antiaderente facilitam a limpeza, podendo ser lavados na lava-louças. Com apenas dois botões de controle, é fácil de operar e conta com uma capa protetora para evitar acidentes ao retirar a cesta. O cabo ergonômico torna o manuseio confortável. Feita com materiais premium, como o aço inoxidável 304, proporciona uma condução uniforme de calor, deixando os alimentos crocantes por fora e macios por dentro. Essa fritadeira é a escolha ideal para uma culinária prática, saudável e deliciosa. Possui uma avaliação média de 4,9 estrelas de 5 com base em mais de 8.450 compradores reais do produto. E seu preço varia entre R$ 438,36 a R$ 515,00, mas através do link disponibilizado na descrição, você conseguirá comprá-lo pelo menor preço do mercado. Então, conseguiu encontrar a Airfryer que atende às suas necessidades? Espero que, com as opções apresentadas, escolher a Airfryer se torne mais simples para você. Confira os links na descrição para encontrar o melhor preço e faça sua escolha com tranquilidade e confiança. Agradecemos por assistir e até o próximo vídeo.